O Neos Space é o novo herói do Neos Space! Ele é o primeiro herói do Neos! Minha turno é o Neos! Minha vida! Minha vida! Minha vida! Blue Eyes! White Dragon! Fala Neos Profans, tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo de Deck Profile de Yu-Gi-Oh! TCG e hoje trago para vocês a minha versão do Deck de Representante. Antes de começar o vídeo, vou pedir apenas para você deixar o seu like. Se for novo no canal, aproveita e se inscreve. Compartilha o vídeo com seus amigos e lembrando que se você quiser montar esse deck, compre suas cartas lá no site da Liga Yu-Gi-Oh! Para você que ainda não conhece, a Liga Yu-Gi-Oh! é um Marketplace onde várias lojas se encontram. Por lá você consegue filtrar o estoque das melhores lojas de maneira super confiável. Assim, ficando mais fácil e prático a compra de cartas avulsas, produtos selados e acessórios para o jogo. E não é só isso, durante o mês de setembro a Liga está fazendo aniversário e em comemoração estará sorteando em seu canal da Twitch até 50 kits com 5 boosters da nova coleção Tactical Masters e 3 Nintendo Switch. Para concorrer é muito fácil, a cada R$ 100 em compras pelo site da Liga, você recebe um cupom para concorrer aos sorteios. E não para por aí, usando nosso código NETFORFAN, você dobra o valor da sua compra para fim de sorteio. Ou seja, comprando a partir de R$ 50, você já estará concorrendo a este produto espetacular. E você ainda pode utilizar a compra por lista, onde é possível adicionar cartas na lista facilmente através da home page, quando estiver em temporada de previews ou até mesmo ao visualizar as edições. Assim, otimizando a sua compra. Então pessoal, não restam mais dúvidas, quer comprar cartas avulsas, produtos selados, acessórios para o jogo e ainda concorrer a sorteios incríveis? Faça suas compras pelo site da Liga Guiou usando nosso código NETFORFAN. Lembrando também, você pode comprar suas cartas na nossa loja NETFORFAN.COM.BR e jogar conosco o remoto do nosso grupo do Discord, beleza? Todos os links estão na descrição. Sem mais delongas, bora lá para o Main Deck. Então pessoal, de início, obviamente tem que ser com ela, né? A representante da criação, o Vênus, a carta que eu julgo ser mais importante do deck. Pagando 500 pontos de vida, você pode invocar uma Mystical Shine Ball da sua mão ou do seu deck. Isso não é uma vez por turno, ou seja, enquanto você tiver pontos de vida para gastar e Mystical Shine Ball para invocar, vai estar podendo usar esse efeito. Então, três cópias da Vênus, uma cópia apenas da representante da destruição Vênus, essa aqui é da criação, essa aqui é da destruição. Uma cópia pois você não quer que essa carta venha na sua mão de jeito nenhum, pelo menos nos combos que eu a uso, certo? O efeito dela é que ela também invoca as Mystical Shine Balls, porém não do deck e não da mão, e sim dos banidos ou do cemitério. E isso aqui é uma vez por turno, tá? Então você tem que pagar de uma vez os pontos de vida para fazer as invocações. E além disso, quando as Mystical Shine Balls saírem do campo, elas não vão para o cemitério, elas vão para o fundo do deck, certo? Então, uma cópia dela já é suficiente. Três cópias da Mystical Shine Ball, tá pessoal? Essa aqui vai ser invocada pelos efeitos da Vênus e vai servir mais para a gente fazer invocação Link. Temos três cópias do representante do Mistério Terra, essa aqui é a carta buscadora do deck, quando você dá normal sumo dela, você pode estar buscando um monstro desses que tem o nome representante, tá? Então é muito bom para, por exemplo, buscar a Vênus ou então buscar aqui o Neturno, que também ajuda bastante nos contos. Então, importante aqui, três cópias da Terra. Temos também o novo suporte dos representantes, que é o representante da vida Neturno. Esse cara aqui, você descartando ele da sua mão, você pode invocar o monstro representante da mão ou do cemitério. E o outro efeito dele muito bom é que quando ele é banido do jogo, você pode estar buscando a carta de campo Santuário do Céu, que é importante para os combos desse deck. Então, é muito bom que você use três cópias do Neturno. Eu uso aqui duas cópias do Urano. Se o Santuário do Céu estiver ativado, ele pode ser invocado por invocação especial da sua mão. Ele é buscado pela Terra e ele tem um efeito muito bom que manipula o level dele, tá? Ele é um monstro tanne, então ajuda bastante nas invocações 5. Você envia um monstro representante do deck para o cemitério e o level dele se torna o level do monstro. Então, por exemplo, se você enviar a Terra, que é level 2, ele deixa de ser level 5 e passa a ser level 2 e aí você consegue facilitar uma ou outra invocação 5. Beleza? Duas cópias dele já é o suficiente. Os duas cópias do Aralto da Luz Aranha, isso aqui é praticamente uma hand trap deste deck, tá? Se eu tivesse três cópias, colocaria as três. Então, por enquanto, só tenho duas, então uso duas. Você descartando ela da sua mão e um outro monstro fada, você pode negar e destruir o monstro do seu oponente. Negar o efeito e destruir. Ou seja, por exemplo, se você está combando aí com as fadinhas e seu oponente ativa um Nibiru e essa aqui está na sua mão, você pode negar o Nibiru descartando ela da sua mão junto com outro monstro fada. Então, é mais uma hand trap aqui para o deck. Se tivesse três, eu colocaria as três. Eu uso uma cópia do Magistar de Imperial. Esse aqui também é um dos novos suportes que saiu na Ghost from the Past 2. Esse cara é buscável e entra muito fácil no campo. Eu uso apenas uma cópia dele, tá? Você banindo um monstro representante do seu cemitério, da sua mão ou do seu campo, você pode invocar ele da sua mão ou do cemitério. Então, por exemplo, se você usar aqui o efeito do Netuno, você banha o Netuno do seu cemitério para invocar o Império. E aí, ele vai entrar no campo e já vai gatilhar o efeito Netuno de buscar o Santuário do Céu. E sem falar que ele é level 8 e vai ajudar como material síncron para a invocação síncron do outro Império. E já já a gente chega até ele, tá? Então, uma cópia dele aqui já é suficiente. Uma cópia do Mestre de Imperial. Esta aqui é das antigas. Ele entra por especial Sumbani no monstro representante. Ele tem efeito só de destruir cartas. Eu uso ele aqui mais também para material de invocação síncron. Beleza? Então, uma cópia já é suficiente. Um dos monstros mais poderosos do deck. O Arquilord Christian. Apenas uma cópia, tá? Aqui tem um combo que você consegue buscar do deck para a mão. Esse cara, quando está no campo, nenhum jogador pode fazer invocação especial. O que é muito poderoso. Principalmente porque cartas como Kaiju, por exemplo, não vão poder tirar. Pois ele é uma invocação especial. Então, muito bom aqui o Arquilord Christian. Passando aqui para a parte das cartas mágicas, pessoal. Eu uso três cópias da Águas Sagradas do Céu. Isso aqui é muito bom essa carta, por isso três cópias. Ela tem o efeito de ativar o Santuário do Céu direto do deck. Porém, o efeito que a gente mais usa aqui é o de buscar uma carta que mencione Santuário do Céu. A maioria dos monstros representantes menciona no seu texto o nome Santuário do Céu. Ele está dando um plus em alguns efeitos de outros monstros. Então, por exemplo, quando o Santuário do Céu está ativado, o monstro faz tal coisa. Então, uma cópia é suficiente porque ele é buscável. Eu uso duas cópias do Transmodificar. Você tributa um monstro e invoca um monstro direto do deck. Tem o mesmo tipo e atributo, porém, um level a mais. Ou seja, eu sempre busco tributar a Terra para invocar a Vênus direto do deck. Então, duas aqui é muito bom. Uma cópia do Santuário caído também é buscável pelo fato de ter o nome Santuário do Céu em seu texto. Ele quando está ativado também é considerado Santuário do Céu. E também tem um efeito muito bom de negar efeito de monstro do oponente. Então, uma cópia também já é suficiente. Continuando, eu uso aqui duas cópias do Forbidden Dress e uma Call by the Grave. A Call by the Grave você já conhece, né? Proteção contra Hand Trap. E alguns comentários sobre o Forbidden Dress. Também é uma carta de efeito rápido que vai proteger o seu monstro de ser alvo de efeito e de ser destruído por efeito. Ou seja, essa carta aqui protege os meus monstros de Infinity, Permanence, Effectiveira e Ghost Yoga. Principalmente essa carta aqui que é a que todo mundo vai querer dar Hand Trap nela, beleza? Então, eu achei interessante colocar aqui duas Forbidden Dress e está ajudando bastante nos contos. De mais Stepos, para finalizar uma ideia, uma Folha de Burial. Alguns monstros aqui a gente precisa que eles vão para o cemitério. Então, quando não forem pelos efeitos deles mesmos. Então, a gente tenta aqui pelo Folha de Burial. Monstros que renascem, né pessoal? Dispensa comentários. E agora vamos para a parte de Hand Trap. Eu uso aqui duas de E.D. Crows para estar dando interação no cemitério do oponente. Duas Ghost Yoga por enquanto. Enquanto não chegam as minhas Ash Blossoms, estou usando aqui duas Ghost Yoga. Destrói monstros do oponente. Três Infinity Permanence. Depois que a gente tem ela, você para de usar o Effectiveira praticamente. Mas se você não tem a Infinity Permanence, pode colocar o Effectiveira também. Dá no mesmo praticamente. E para fechar aqui, duas Dark Rule No More. É sempre bom ter essas cartas que desligam o campo do oponente. Beleza? Então é isso aqui. Isso aqui foi main deck. Vamos para o Extra Deck. Então é isso aí pessoal. No Extra Deck, eu uso aqui duas cópias do Ilumina Mestre Hyperion. Ele é um monstro sincrono de level 10. Se eu tivesse aqui uma Battle on the Flood, eu colocaria ela como a segunda monstro sincrono de level 10. Mas como não tem, então vai dois Repairos. Ele tem um efeito rápido muito bom de banir cartas no campo. E tem um efeito muito bacana para os combos. Em que você pode enviar um monstro representante do deck para o cemitério. E até o final do turno ele vai ganhar esse efeito. Então geralmente eu faço isso com as Vênus. Para que eu possa ficar invocando novamente as Mystical Shine Balls. Então, duas cópias aqui dele. Uma cópia do Arauto do Arco da Luz. É muito fácil de fazê-lo neste deck. Quando ele está no campo, ele dá uma interação muito boa em que todo monstro enviado da mão ou do deck do cemitério. É banido. E ele tem um efeito muito bom também de se tributar. Como efeito rápido para negar mágica ou armadilha. Então uma cópia aqui já ajuda bastante. Uma cópia do Dragão Selvagem Calibregado. Esse deck também aqui é um deck bom para fazer invocação 5 de nível 8. Então por que não Calibregado para estar dando interação aí no seu oponente. Eu uso uma cópia do Plutão. Esse cara tem um efeito muito bom. Você pode banir um monstro do seu cemitério. Fazer alvo no monstro no campo. E virar ele para baixo em posição de defesa. É praticamente uma Five Tears Snow. Porém, se o Santuário do Céu estiver ativado, esse efeito se torna rápido. Então você pode estar dando interação no turno do oponente. Então uma cópia dele já é boa demais. Na parte dos links pessoal, eu uso aqui duas cópias da representante lua. Quando ela é invocada, você pode estar enviando o deck para o cemitério, o Santuário do Céu ou alguma carta que eu mencione. Geralmente, nos combos, eu gosto de enviar este Império aqui. Para poder invocá-lo para o campo, banindo algum representante que esteja no meu cemitério, mão ou campo. E aí, geralmente, eu vou estar banindo esse aqui para estar buscando o Santuário do Céu do deck para a mão. Ok? Ela tem um outro efeito que você pode tributar um monfado e destruir uma carta que o seu preto controla. Então eu uso duas cópias dela. Uma cópia aqui do Arauto das Luzes Miragem. Esse aqui eu uso apenas para se aproveitar desse efeito de negar a Spell Trap do oponente. Então muito bom nesse deck aqui. Uma das cartas mais importantes nos combos, que é o Senhor Cavalier Celeste Pachate. Esse cara aqui, quando o Santuário do Céu está ativado, você pode descartar uma carta e adicionar qualquer monstro fada do deck para a mão. Então ele vai estar sempre buscando aí para mim o Arquilor de Cristias para invocar e travar o jogo do oponente. Beleza? Então uma cópia dele já é o suficiente. Nos decks que eu uso do Mystical Shine Ball, eu sempre gosto de usar essa dupla aqui, que é a Link Aranha e o Imunduco. Eles vão usar as Mystical Shine Ball como material para que possamos invocar os monstros Link 4, como por exemplo o Apollosa e o Sari Uja, pois eles pedem monstros de nomes diferentes. Então eles estão aqui para este combo da Apollosa ou do Sari Uja. E para finalizar, eu coloquei aqui um Sari Uja, para quando a mão vem a brincada ele dá uma ajudada. Uma Apollosa, para estar dando interação nos monstros do seu oponente. Uma Cavalier do Perradeiro Fenix, para estar destruindo carta mágica ou armadilha do oponente. E o Boy or Sword Dragon, para ajudar a dar OTK. Até isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo de Deck Profile. Em breve esse Deck estará também duelando aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez para deixar o seu like. Se for novo, se inscreve e compartilha com seus amigos. E não se esqueça também que no final o que importa é a diversão. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau!